Meus amigos do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay do canal do Flávio Barbosa. Hoje nós vamos jogar o novo lançamento da franquia Life is Strange, que eu amo de paixão. E é denominado True Colors, aquela música da Cyndi Lauper que depois foi regravada pelo Phil Collins, vocês devem se lembrar. Life is Strange True Colors é uma história que se passa no Colorado e conta o enredo sobre uma garota chamada Alex, que tem o poder de absorver as emoções das pessoas que a cercam. Se você gostar dessa Gameplay, por favor, dê seu like. E se você não conhece ainda o nosso canal, que tem intervalos antigos, intervalos misturados e até gameplays, por favor, aperte o botão inscrever-se. E em breve teremos a continuação da saga GTA San Andreas. Lembrando que esta gameplay é um apoio do FamiliaAquática.net, onde você saberá de tudo da natação no Brasil e no mundo. Dito isso, senhoras e senhores, vamos iniciar os trabalhos. Eu já tinha feito um jogo novo, mas eu não achei ele tão bom, então eu resolvi fazer um jogo gravável, especialmente para vocês. Olha aí, essa tela de loading é muito bonita, é uma vitrola. Life is Strange True Colors é um jogo cuja narrativa segue as escolhas do jogador. Suas ações e decisões terão consequências, tome cuidado. Então, Alex, o dia é finalmente aqui. Você já foi no grupo de Helping Hands para casa de 8 anos. Nós já tivemos muito naquela época. Nós já. E agora você está deixando para morar com seu irmão? Meu irmão, Gabe. E dizem que ele mora em Haven Springs, Colorado. Isso é verdade? Isso é um grande movimento. Você tem algum plano para o escolar ou um trabalho? Meu irmão disse que eu poderia pegar alguns negócios no bar ele trabalha. Então você estaria lidando com as pessoas? Talvez. Eu acho que faz. Pelo que parece, ela não se dá bem. Eu não acho não, hein? Enfim. Essa é a Alex. E esse é o jogo Life is Strange True Colors. Olha, eu não sei vocês, mas a Alex é a cara da Natália Lara, a narradora do Sport TV. Muito parecidas os óculos. A diferença são os cabelos. A Natália tem cabelos encaracolados e a Alex tem cabelos lisos, porém curtos. Esse disco de vinil, viu? A vontade que eu tinha de comprar uma vitrola. Eu não sei se já contei para vocês, mas eu tive uma vitrola quando eu era mais adolescente. Quando eu morava ainda em Juiz de Fora. Essa vitrola tinha, sei lá, era um presente da minha saudosa avó Lenis. Tinha uns 30, 40 anos. Certo dia, meu pai notou que tinha algo estranho. Olha aí, capítulo 1, lado A. Minha tia foi arrumar e a vitrola foi para as cucuias. Tem uma lá em Juiz de Fora, mas como eu estou morando agora em Santos, ainda não sabemos como trazê-la para cá. E aí está ela, em New Haven, Colorado, para começar a aventura. O que eu gosto na saga Life is Strange é a possibilidade que o jogo te dá para você explorar a região. Mas não toda a região. Então o que nós vamos fazer? Vamos ver o que nós temos e depois vamos até a ponte ver o Gabe. O Gabe que trabalha no bar, como vocês já viram. E a intenção da Alex é trabalhar junto com ele no bar. que é centro da história. O dono, sei que se chama Jet. Eu tenho visto algumas gameplays para eu me preparar. Não com o intuito de tomar spoiler. Temos aqui uma figura humana, mas não podemos nem lhe dar oi. Temos uma jardineira cuidando do seu jardinzinho. E, olha aí. Apertando o botão de duas telas, se você joga pelo Xbox. Aliás, eu nem falei, né? Esse jogo está disponível em todas as plataformas, com exceção do Nintendo Switch. Tem para PC, tem para Playstation, tem para Xbox One. E também os da nova geração. Playstation 5 e Xbox Series X e S. Se você apertar a tela de select, que equivale, você vê os recados das pessoas. Esse é o da Chelsea. Boa sorte, vou sentir saudades, blá blá blá. Doutora Lin. Boa sorte no novo capítulo da sua vida. Por favor, não esqueça que eu estou aqui se você precisar. Ih, bloqueou. Será que ela não gosta da psicóloga? Vamos lá. Gabe. E à direita nós temos as coisas para fazer obrigatoriamente encontrar o Gabe do outro lado da ponte. Aqui também temos um diário. Sobre a testa, né? E os sentimentos. E algumas partes de música. Eu juro, juro. Fique à vontade para falar. Nem favores, nem segredos. Vem me encontrar. E depois de tudo isso, você ainda teve que pagar. E sobre a Isabelle, a música é... Se eu te vir de novo, deixa que eu levo a cerveja. Alô, dupla sertanejas universitárias. Tá aí uma boa ideia para refrão. Esse jogo é localizado. Pena que não tenha dublagem em português. Né, dona Square Enix? Eu gosto de jogos dublados, né? Sou entusiasta da dublagem. Vamos lá então, atravessar a ponte e ver o Gabe. Mas essa paisagem do Colorado é bonita, viu? É como se fosse uma cidade de interior. E aí começa o ponto que eu gostaria de tocar com vocês. É sobre a trilha sonora do jogo. A trilha sonora... Calma que daqui a pouco eu continuo com a história, mas eu preciso ficar... Olha aí! Um veadinho. Lembra muito o primeiro jogo. Mas, voltando. A trilha sonora é muito bonita, porém tem canções onde o robô que detecta direitos autorais em música acha que você tá roubando ao invés de ouvir canção. Hoje em dia nem atirei o pau no gato, escapa desses robôs. Então, eu vou ficar falando e se for possível, eu tento fazer o possível e o impossível. Olha aí eu repetindo palavras. Pra escapar desses dinossauros. Mas se não for possível, eu vou encontrar uma alternativa. Mas que isso é injusto, ah, isso é. Tanto que eu tive que parar com o show de intervalos por causa disso. Os robôs detectaram algo que eu tinha nada a ver com a história e bloquearam o vídeo. Mas vamos em frente. Vamos continuar. Olha a boca, menina. O abraço é tão apertado que tremeu até o console. Claro que é abraçar, né? Afinal, não existe pandemia nos videogames. Continuem se cuidando, hein? Usem máscara. A pandemia ainda não acabou, não. Olha aí. E aí vemos o poder que a Alex tem. Absorver as emoções e os pensamentos das pessoas, como o do seu elongueio. Vamos nessa. Gêrias adolescentes dos anos 90. Gêrias adolescentes dos anos 90. I mentioned I live above a bar, right? Even better. How was the trip? You must be wiped. I'm good. The drive through the mountains was amazing. Eleanor, hey. Alex just got here. Alex, meet Eleanor Leif, owner of the flower shop, and honest to God, royalty of Haven Springs. Oh, it is so nice to finally meet you. Welcome. A tia Zona, a abuela Claudia, da história. Se você viu In The Heights ou em um bairro de Nova York, entendeu o que eu quis dizer. Vamos continuar a exploração. É, amigo, a pandemia ainda não acabou, não. Tem que controlar essa mania na vida real. Haven Colorado, onde temos uma mistura na vida real de Gramado com Campos do Jordão, brasileiramente falando. Temos também um servinho. Dragão de prata. Urso coroado. Parece até propaganda de escola de samba. Nome até de escola de samba. Olha o urso colorado aí, gente. Coroado, aliás. Let's flowers. Let's flowers. Absolutamente. Se você me acompanha dentro, você vai encontrar um exibito. Gabe Chen buys make-up flowers for angry girlfriend. Oh, eu não posso. Olha, são filhos de chineses. Ó, esse aviso de explosão vai ser muito importante para o jogo. E aí, a gente vai conhecendo os personagens oficiais do jogo. We've been debating this one for days. Gabe insists that I give an honest answer. It's always better to give an honest answer. And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing. Like, I've worked too hard or I saved too many puppies. They can smell that bullshit a mile away. Seria uma fraqueza demais até para nós brasileiros que entendemos disso. Aqui, a gente tem que escolher as escolhas, escolher as escolhas. Escolher as opções com paciência, porque não tem Maxime para voltar no tempo, não. Eu primeiro vou perguntar o que você fez. What exactly are you apologizing for? This time around? Maybe the toilet seat? Então, vamos lá. Lírios do vale são bonitos, são flores lindas, mas eu sou do time girassol. If Charlotte loves sunflowers, go with the sunflowers. That's what I was thinking. You know, if Mac brought me flowers half as often... Well, he wouldn't be Mac. Mac é o namorado dela. Sort of. More on right now, but... Wait 5 minutes. E é outro personagem essencial para a história. Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? No. Not yet, I'll handle it. Okay, your call. We can leave when you're ready. Sounds good. Might as well have a look around before we leave. Mas antes disso, como em todo o bom jogo, o negócio é explorar. Sim, eu. Temos aqui alguns livros de jardinagem. Engraçado, mas vamos ler aqui os títulos dos livros? Desvendando os sabores da terra. Guia de jardinagem por Mabel Richardson. O canteiro de flores perfeito de Susan K. Knight. Realizando o sonho do jardim mágico. Escrito por Sarah Quinn. Sonho do jardim próprio também seria um ótimo título. Vamos continuar explorando. Ainda não é hora de sairmos. A gente tem que... Aproveitar o máximo possível do jogo. Hei de concordar. Tem que tomar cuidado com essa porta. Tem que tomar cuidado com essa porta. O mais perto disso é cartão de desculpas. Olha esse gnome. E se a gente fizesse uma... Gnome malandragem com ele? Será que ele ficaria a cara do Hal Seixas? O gnome que não tem colírio. Afinal, quem não tem colírio usa óculos escuros. É, com certeza seria uma coleção de piadas nomás. Dignas de praça é nossa. Vamos continuar a exploração. Casas de passarinho. E não é da agora não. Tem desenhos animados antigos. Que tem casas de passarinho como essas. Aí estão os lírios do vale. Eu me lembro que em Juiz de Fora, minha terra natal, tem um ônibus. Que vai pra Avenida Brasil toda a vida e depois volta pelo viaduto. É o ônibus 708. Vale dos Lírios. Tem mais pra explorar? Somente empregados. Então, vamos dar a meia volta. Opa! Dá pra ler o pensamento das pessoas. É só apertar LT. Quando a bolinha surgir. Para ver as emoções vinculadas ao personagem. Ou L1. Se você tiver de Playstation. Aqui, miramos e apertamos a letra A. Essa foto me lembra a minha saudosa avó Lenise. Que Deus a tenha. É, certo? Sim. Estão os seus avós? Não. Mas eles eram como família. Alistair e Ava Murphy. Será que dá pra gente falar com a Riley? Ah, só dá mesmo pra ver a emoção dela. Enfim. Olha, eu não tinha visto essa estatueta. Mandatória. Para qualquer jardim enchantado. Eu me lembro que a Nike deu uma fadinha de skates pra Raíssa Leal. Depois que ela conquistou a vitória na SLS. Enfim. Acho que já vimos o que tínhamos pra ver. Vamos dar o pira. Devem ser amigães pra chamar ela de Raíssa Leal. Vamos continuar explorando a cidade. O bom desse jogo é que dá pra ler os pensamentos. Ops. Explosão. É, a exploração aqui tem limites. Olha, esse aviso, como eu falei há minutos atrás, é importante para o jogo. Blasting Notice. Aqui não dá pra ler, mas mais à frente dá. Não dá pra ver os pensamentos desses caras que estão falando. Uncle Albert me lembra muito Paul McCartney. Olha aí. É o aviso do qual estávamos falando. Vamos... Vamos lê-lo em voz alta. Vamos lá. Companhia Mineradora Typhoon. Oh, gripe. Aviso de Detonação. Detonação automática programada. Data. Domingo, 28 de abril de 2019. Hora. 21 horas. 28 de abril é a data onde está acontecendo essa primeira parte. Portanto, na data. Sirenes de alerta soarão antes da detonação em áreas dentro do alcance da explosão. Não entre na área de detonação. Permissão. Hashtag R555. Opa, dá pra ler o pensamento do Gabe. Vamos mirar. Onde é que dá pra mirar mesmo, gente? Aqui nas flores. Step 1, patch things up with Charlotte. Step 2, Alex and Charlotte become best friends and everyone's happy forever. Gabe's pretty nervous about making sure I'll like it here. That's sweet. Gabe Chen. Flower delivery man. I know, right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once, you know. It's no problem, really. It's gonna be longer than a minute. Trust me. Oh. Hi there. Gabe's your brother, right? I'm Ethan. Charlotte's my mom. Hi, Ethan. I'm Alex. What you reading? 9th Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the Scepter, but I think she'll need the Bangal of Vanishing to get to it. Ah, parece história da Marvel. Olha, invisibilidade ou anel de fogo, ou eu vou de invisibilidade, vontade que eu tenho de usar invisibilidade em várias coisas. Still do sometimes, to be honest. You can get away with anything if you're invisible. And no one can stop you. Tipo, entrar em jogos de futebol, sem pagar. I like comics, I can show you the one I'm making. Olha aí. O cara ainda faz gibis no tempo livre. Esse negócio de fazer gibis dá trabalho, viu? You can keep it if you want. I made a bunch of copies to sell in the record store. This is awesome. Um grande amigo. I can't wait to read it. Are you going camping? You know the mines? I know they exist. There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. I mean, I'm not an expert on old mines, but that would scare the crap out of me. I just like to explore sometimes. It's no big deal. É. Mas tem hora que o perigo chama, hein? I shouldn't have told you that. Eu vou pedir pra ele tomar cuidado. Pelo que parece, a Charlotte não é tão nova assim. E aí estamos chegando na loja de discos. Oh, saudade de um disco de vinil. Atualmente, minha coleção se resume a um disco só. O da Gabriela. Aquele compacto de 1984. Não é novela, não. É a Gabriela Ferreira, que foi cantora mirim e hoje está em Santa Catarina. Aliás, por onde ela anda atualmente? Disseram que ela é professora, que ela tem uma filha. Ela apareceu no Faustão anos atrás. E vou dizer que continua bonita. E chegamos à loja de discos. Uau. É, uau mesmo. Porque olha só o que tem. Um festival de discos de vinil. Novos e antigos. Tem uma loja que vem de discos de vinil. Lá naquela Praça Mauá. Ele vai salvar por semanas do seu trabalho de carro 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 de carro. Só para comprar algo para ouvir. Eu me lembrei que tinha outra loja na região onde eu nasci. O Museu do Disco. Olha só, parece um belo estúdio. Hum, que menina linda, hein? Eu estou notando esse olhar... Oh, ah... KRCT Sanduíche de unicórnio ou desfile zumbi? Eu acho que as mulheres acham unicórnio mais bonitinho que desfile zumbi. O que é? Citizens of Haven Springs, That was the Wednesday with Bomb Squad. Up next, A very special request From Some chick. O que é? Achei que fosse um presente. Mas não, é para tocar no ar. Estúdio da KRCT. Olha, o Ryan. Também falaram dele. Você é Alex? Isso é eu. Uau. O Gabe tem falado sobre você vir desde... ...永遠. Eu sou o Ryan. Oi, Ryan. Prazer em conhecê-lo. Até perto de mão faz o controle tremer. Tudo bem do Porto, né? O que você acha do Haven? Eu vou dizer que estou curtindo, né? Eu já vi algumas coisas incríveis até agora. Tipo, Essa restaurante de recorde é incrível. Eu não esperava nada assim aqui. Sim. É a nossa cultura cultural, por certeza. Então, A barra está fechada, Mas eles abriam ela apenas para você? Você deve estar pegando algo bastante importante. Sim. Bem, Você poderia dizer isso. Guia do Aventureiro para cantos de pássaros canoços. Uau, Isso é... Eu vou dizer que é... Diferente. Não o que eu estava esperando de tudo. É um recorde bastante obscuro. O Serviço Nacional de Pássaros Deu 5 estados. Tinha um cara que gravou o canto de pássaros E o transformou em música nos anos 70. Então... Não lembro o nome dele agora. Não lembro o nome dele agora. Não lembro o nome dele agora. Tudo está chegando em foco. Bem, O palmeiro está fechada. Eu estava pensando em conseguir um dono para o gay, Mas eu vou descobrir algo mais. Eu nem sei se ele ainda ouve para os recordes. Ele faz. Olha que interessante. Alguém pode comprar uma vitrola para mim? Atualmente as vitrolas são até caras. Viu uma que custa R$ 1.200. O nome dela é Steph. Pessoal, pedir desculpa a qualquer barulho. É que o setup ainda é amador. Estou começando agora nesse negócio de gameplay. Vamos lá. Vamos ver. Tem uma cristalera aqui. Você estava certa sobre os girassóis. Estou achando que admitir que você está certa vai virar um hábito. Eu não vou me acostumar a ouvir. Interessante. Olha, temos o MyBlock. Mineradora Typhon. Lembramos aos residentes de Haven que a mineradora Typhon detonará explosivos hoje à noite às 21h. Por favor, certifiquem-se de não ocupar as zonas de perigo designadas. Em caso de dúvidas, ligue para a nossa central de segurança 24h. MyBlock é a paródia do Facebook. Minha irmã Alex está finalmente chegando na cidade amanhã. Então, espero que todos se comportem, hein? Vou adicionar ela ao MyBlock assim que ela chegar para todos falarem com ela. Que emoção. Mau ator um chin. Sério mesmo, amanhã? Felicidades. Cerveja por minha conta hoje à noite para comemorar. A prefeitura está aceitando perguntas a respeito da abertura do segundo posto de mineração e blá blá blá. A última edição de Tenor, o lendário caçador de monstros, está pronta. No sábado, a Floricultura Leve completará o trigésimo aniversário de serviço à comunidade de Haven. Venham tomar limonada e comer bolo com a gente. Quero desejar um feliz aniversário ao único guarda florestal barbudo gato nerd amante de pássaros de Haven, Ryan Lucan. O mundo virou o melhor lugar quando ele nasceu há 47 anos. Muito obrigado a todos que ajudaram no dia da doca. Mão colada animal, observação de pássaros, enfim. Através desse MyBlock a gente conhece as jornadas da cidade de Haven. Vamos procurar. Muito interessante essa lojinha. Eu já cheguei a ver um bonequinho como esse lá em Juiz de Fora, eu não sei onde ele foi parar. Às vezes, o mundo poderia realmente usar mais canções de rock com solos de clarinete. Como eu tenho um clarinete polêmico para comprar para mim coisas? Olha só que interessante. Feito na Polônia em 1930, este clarinete pertenceu a Igor Sobieski, clarinetista famoso e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele e sua família se mudaram para Nova Iorque em 1947, onde ele fundou a musical de Shelby, uma importadora de instrumentos diferenciados de todo o mundo. Igor, por fim, se aposentou em Haven Springs e as generosas doações dele financiam a KRCT, a emissora de rádio independente de Haven, até os dias de hoje. Interessante, hein? Falta a emissora de rádio independente aqui no Brasil. Hoje em dia chamam de pirata. Ah, vamos tocar, né? Você está tentando morrer? Eu queria ver o que iria acontecer. Ai, ai. Você é só o que estávamos atrás de uma pílula de somente. Ei, sorte ou não, eu oficialmente errei a morte. É, isso é. Vamos continuar explorando. Tem o panfleto da mineradora aqui. You're not the boss of me, poster. Fale com seus vereadores. Diga a eles para votarem não no plebiscito 39. Haven Springs. Área de mineração atual. Futuras áreas de minerações propostas. Os interesses das mineradoras privadas colocarão o lucro acima da vida da sua família. Verdade. Conserve nossas montanhas. Brumadinho que eu diga, né? Aparentemente, as plantas podem sentir a dor. Mas podem crer vendo toda a melancolia e a tristeza em casa? Eu não acho que. Agora, há um contato de radio que eu realmente poderia ganhar. Olha aí. Promoção direto do Túnel do Tempo da KRCT. Acerte o nome de 10 clássicos, hein? Qual é a música? Para ganhar uma TV de tela plana. Patrocínio, companhia mineradora Typhoon. Mineradora. Olha a gripe. É, meus amigos. Se vê que é uma promoção tudo financiado pela Vale. Imagina isso lá em Brumadinho. Eu não sei se são os Beatles ou os The Who. Vamos continuar procurando o disco. Olha aí, cantinho de música. Vamos ver o que vai tocar. Se os dinossauros afrontarem, eu vou dar uma distorcida na gravação, ok? Mas o que eu posso dizer, meus amiguinhos, é que é um solo de violão muito do bonito. Eu aproveito a chance para reiterar que se você está gostando... Vamos ver se ela vai deixar eu falar. Se você está gostando, por favor, dê seu like. E se você não conhece o nosso canal, que tem intervalos, antigos, intervalos misturados e gameplays, por favor, considere inscrever-se clicando no botãozinho, ok? Vamos continuar procurando o disco. Eu não tenho o dia inteiro. A trilha sonora desse jogo, assim como a direção de arte, como diz o BRKS Edu, é para ser ovacionada. Muito bonito esse matiz, essa suavização. A personagem em si, enfim, não é da agora. Já no primeiro jogo, a Dontnod mandava ver. Assim também como a Square Enix. Parece infantil, mas será que tem uns palavrão? A51? 8. Welp. Gostei da capa. E também da paródia aos Beatles. Welp. Vamos continuar procurando o disquinho. Ah, já vejo que eu tenho que mover a gata daqui. Ai, que susto. É, nesse caso, mais uma coisa para a gente fazer. BANDAS LOCAIS. BANDAS LOCAIS. COLORADO DIGGS, IT'S ALT ROCK, I SEE. Olha aí, tem bonecos. Não, não são aqueles bonecos, não. Só se for agora. É, dubstep acústico ou remo a capela? Eu acho que ele é do time dubstep. Eu acho que ele está bem profundo na cena de EDM acústica. Não é isso um oxymoron? Imagina uma batida assim. É um músico de tudo. Uou, profundo? Bem, tem apenas uma maneira de descobrir. Vamos ver se podemos encontrar esse gato. Vamos procurar, vamos procurar. Por favor, tenha o gato. O suspense está me matando. Talvez esse gato? Pode ser a excelência de Celine Dion. Você quer dizer a essencial de Celine Dion? Ela é um treinador canadiano. Não, nada. É, aquele disco da Celine Dion vendeu muito. Também puderam. Acho que foi o disco anterior a Let's Talk About Love. Aquele que tem o tema do Titanic. Será que está na caixa de metal? O que se ele escuta exclusivamente a Smash Mouth? Espera por isso. Cover bands. Ah, só pode ser propaganda eleitoral de 2008. E a caixa registradora, hein? Eu apostaria em samba do Martinho da Vila na voz da Adele. Acho que a caixa da bagunça tem brinquedos para gato. Imagina se a Adele gravasse um samba do Martinho da Vila. Ops. Não, pera. Não, pera. Tá aí, ó. Brinquedo da gata. Sempre um rato. Eu tenho dois, aliás. O Kobe e a Michelle. Ninguém morre de mordida de gato. Pelo menos em filmes B morre. O terrível gato assassino. Vamos lá. Ratinho-nho. Mas essa gatinha preta é tão fofinha. Uma pena que eu seja alérgico a gatos. Então vamos lá. Ver a lista de espera. Eu acho que dessas bandas todas, acho que só o Kings of Leon é que fez algum sucesso no Brasil com o Kings of Somebody. Pena que os dinossauros não vão me permitir nem pôr um trecho. Ai, galera. Bebida liberada hoje no Lanterna Negra pra comemorar a chegada da minha irmã. Qual é o seu problema, garoto? Bebida nada liberada. Tarde demais. Já tá na internet. Fica doida de graça. Tenta a sorte. Jed é o dono do bar. Eu li sobre isso. Riley Leaf. Confirmado. Alex é fera. Não confirmado. Como ela ficou tão bem e você ficou tão... Você. É um lance de natureza barra criação. Já tínhamos as coisas pra fazer. Encontrar a lista de espera. Tirar a lista de espera da gata. Ajudar o Ryan a encontrar o brinquedo da gatinha. Voltemos para o jogo. Eu vou dizer que como todo irmão acha que o irmão é um idiota. Gatinha? Eu vou zoar agora. Ele atingiu legal, mas ele era realmente um grande dork. Tipo, uma vez ele estava pretendendo de estagetar. E fell off the bed. Sprained an ankle. Foi engraçado. Verdades são pra ser ditas, game. Verdades são pra ser ditas. A... 20 até mesmo. Será que ela tem o troco da viagem pra Itapemirim? Tem. Não, não. Eu não acredito que você está fazendo isso de novo. Eita. Vamos lá. Você tem alguma ideia de quanto tempo eu coloquei nisso? É sentimento de raiva isso. Só pode. Não. Cara, eu não posso vir lá. Eu estou trabalhando. Será que dá pra gente explorar isso? Já temos o primeiro grande probleminha do jogo. O que será que aconteceu? O que é outra coisa? O que é lá? Eu vou dizer que eu estou de boa. Eu estou ótima, obrigada. Só... Ela disse que organizou uma LARP? Sim. Onde a DJ, a Steph também é a reina dos nerds do Haven. Parece que há algum desespero no Reino. Tá, eu ganhei. Eu vou te encontrar aqui. As coisas vão bem com a Charlotte? Obrigado pela sua ajuda. Bom, eu vou dizer que falando sobre passos, não. Vou contar a verdade, né? Conhecendo o lugar. Esse lugar é muito lindo. Cada vez que eu estou aqui, me lembro de você. Eu não me lembro de você. Eu não me lembro de você. De qualquer forma, eu estou feliz que você conheceu. Não é só esse cara meu amigo, ele é o melhor amigo meu amigo. Ele é o melhor guia para o Haven que você poder encontrar. E esse cara... me manda me a melhor cerveja? Aproveitando essa pausa, eu dei uma gulgada em LARPG, ou LARP. Vou ler para vocês. Live Action Role Playing, ou jogo de interpretação ao vivo, em português, que é chamado comumente de Live Action, é uma das formas de se jogar Role Playing Game, RPG. Assim como o RPG é uma evolução ou variação dos jogos de guerra, o Live Action pode ser considerado uma evolução ou uma variação do RPG. Coisas que a gente aprende. Eu via algo parecido aqui em Santos, mas eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Vamos lá. Oi Alex, é a Steph. Desculpa eu ter corrido que nem uma maluca. Estou animada para te conhecer de verdade no Lanterna hoje à noite. Eu também. Tem novidade no MyBlock? Não, vamos de sempre. Aposto como ele vai tocar aquele LP de som de passarinhos. Muito bem minha gente, é um bom ponto para a gente parar. Espero que vocês tenham gostado da nossa gameplay. É só o primeiro capítulo, em breve a gente volta com muito mais e também com a continuação da saga do GTA San Andreas. Se você gostou, dá seu like. Se você não conhece o nosso canal, que tem intervalos antigos, intervalos misturados e muito mais, além de gameplays é claro, você por favor considere se inscrever, ok? É isso, eu sou Flávio Barbosa, me despeço por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima gameplay. Tchau! Tchau!